Por muito tempo esse jogador foi chamado de olhos famintos, os olhos do cabra. Talvez ele tenha cansado, talvez ele tenha sido boicotado, por muitos acusado como o traidor, aquele que na primeira oportunidade deixa o jogo que lhe revelou o mundo pra trás. Será ele mesmo um membro da Akatsuki, um traidor? Mas antes de acharem que eu sou um traidor, eu preciso revelar meus motivos. Sim, estou fazendo voz dramática de anime, mas muito antes de eu começar a dar certo no YouTube, eu fui pedir um pão pra um véio, e era só um pão que eu queria. E esse véio, ele não quis me dar um pão, mas eu sabia que ele tinha pão. Não tô brincando, não é história triste do Nagato? Talvez eu me arrependa por contar isso. Prometi pra mim mesmo que eu nunca ia revelar o motivo de eu ter me afastado. Mas é necessário. Há quatro anos atrás, na vila do Free Fire, depois de ter treinado tanta e noites em claro, comendo apenas pão seco e água e treinando minha subida de capa, isso chamou a atenção do Comitê de Organização de Servidores do Free Fire. Eles sabiam que um jogador desse calibre poderia desestabilizar todo o servidor. 52 jogadores no mapa podem subir as taxas de ping para até 100, mas apenas o nível de energia de capa de Rafão poderia destruir todos os servidores do Free Fire. Um jogador apenas com todo o seu poder poderia destruir todo o servidor e ultrapassar o nível de 999 ping, e chegar até mais de... É de mais de 8 mil! Por isso, a cúpula de anciões, buscando a paz e o equilíbrio dos servidores de Free Fire, resolveu me banir. Sim, eu me juntei a Akatsuki por um tempo. Eu e o Pitbull que mordeu a Marilu. Marilu, a líder da cúpula de conselhos do Free Fire, disse assim, Ele tem um cachorro que mordeu minha canela, então logo expulse-se jogador miserável emulador. Mas não foi o suficiente. Depois de um tempo, eu consegui retornar. E como não conseguiram banir apenas eu, traçaram um plano para banir todos os emuladores do jogo. Infelizmente, o fato de hoje os emuladores e mobiles não circularem no mesmo território, é tudo graças a mim. Eu causei a discórdia no mundo de Free Fire. E hoje estou aqui. Não posso mais jogar e tive que mover minhas peças e migrar meu conteúdo para outros jogos. Mas hoje eu quero pelo menos recordar algo que já foi bom. Será que ainda existe um pingo da gameplay sagrada nas veias de Rafão? Vamos retornar um pouco a tudo que a gente já viveu. O que iria surgir isolado... Iquilíbio, 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 Iquilíbio pra você jogar, Rafão. Ativa! Ativa todo o seu poder, Rafão! Quero ver! A fúria do corte do trovão! Quero do uppergap, Rafão! Eu quero ver fazer vídeo encaixando punchline, narração e vibração e efeitos especiais! Isso aí é coisa única, Rafão! Isso aí é coisa magia! Então samba! Então samba pra gente, Rafão! Mostra seu futebol! Que lindo! Teleportar! Sabe que eu tô saudade, Rafão? Quando você parava o tempo. Então vai! Para o tempo! Teleportar! Acerta ele, Rafão! Vambora! Teleport triplo, Bolsonaro! É o Rafão da capa, o Rafão só da capa, Rafão só da coisa linda, garoto! Então já vambora, né, família? Estou de volta no mundo do Free Fire. Estou aqui no servidor, né, da Tailândia, porque eu não consigo jogar no servidor brasileiro. E o voa que me espere, tá? Porque eu tô de volta, tá? Olha a minha mão testidora, tá? Eu estou de volta, irei treinar pra voltar a ser aí um grande jogador. Eu não sei se essa partida vai ser boa. Eu tava olhando aí, e ali onde tava o avião, tinha uma galerinha mais ou menos. Opa! A famazinha do El... Ai, é o gato! Não, essa é a do Rafão. Uma relíquia da morte. A AK-47 do dragão, aquela que reluz os seus trovões. Ela lembra o quê? É o Rafão do Godman! É o tiro aí, é o tiro, é o tiro, Berg, é o tiro. Primeiro single leg já tem que encaixar, vambora. Ó. Vambora! Mano, se bem que aqui é só a boteca, e eu não dei nenhum uppercut. Aquilo ali foi um single leg buscando a cintura, tá, Casagrande? É, mas aquilo ali é um single leg já buscando um pouco da parte... É da chave de virilha, né? Não é aquele highlight que a gente tá acostumado, o Rafão, a fazer, né? O Rafão, ele costumava dar um uppercut. Caramba, Casagrande! Até aqui, mano, nos vídeos de FIFA, tudo bem o Casagrande participar, mas até aqui no Free Fire, onde eu estou tentando... Eita, eita! O maluco vindo ali numa falta de preocupação vai tomar o quê? O arbilhoque. Já avança o gel, Rafão, já avança o gel. Primeiro arbilhoque! Nossa, eu tô com um catarata na vista. Catarata! Aper! Aper! Apercat! O cara era um boteco das raças mais lazarentas do Free Fire, e eu consegui pinar. Mas vocês viram aí que eu fiz uma baita de uma edição aí de 4 minutos, e a minha saúde mental foi pro saco. Então, confesso pra vocês, esses vídeos aí muito roteirizados... Deixa eu só ver se eu tô com mochila 2. Eu tô com mochila 2, tem uma mochila 3 ali, mano. O problema de treinar highlight aqui nesse mapa é que tem cara bom, mas eles vão aparecer mais no final. A skill vai ficar bonitinha no final dessa partida aqui. Confia! Assiste até o final porque é nostálgico, é Rafão fazendo highlight. É nostálgico, tá? Eu parei de fazer vídeo de Free Fire assim com tanta frequência, porque, pô, tava chato. Eu não consigo jogar uma partida decente, hoje em dia você tem que fazer uma Sora vs Squad pra fazer um conteúdo. X1, até posso voltar a fazer pelo menos um por semana aí pra vocês. Óbvio, hoje o intuito do Rafão... Pra voltar dar o voo do Gavião. As técnicas secretas do Rafão estão de volta. Rafão, você deve voltar a treinar pra se juntar a mim e treinarmos o taekwondo... Calabou, ô, Mexaolim, não vem com isso aí. Que a galera do Free Fire hoje em dia nem gosta dessas piadas viajadas do Rafão. A galera gosta de capa. Então a gente precisa da capa pra impressionar. A gente precisa da capa. Mano, faz tanto tempo que eu não passava nessas redondezas que eu gosto até de sentir o cheiro da grama daqui, ó. Hum, o cheiro da grama aqui tem aquele cheiro de terra molhada. Sabe aquele cheiro de terra molhada com sabor de chocolate? Cheiro de capa partido Rapaz, cheirando... Opa, tá vindo um cara ali, mano Vamos ver, tem um kit aqui Faz, eu vou fazer a rotação, mano Vou fazer a rotação, porque aquilo ali é botecão na garena, mano Eu quero ver se tem alguém pra trocar aqui de verdade, mano Por favor, apareçam, eu estou louco pra soltar um rat vibe neles Vem cá, Roque, eu tô no teu lugar Sabe que o Roque vai aparecer no final da gameplay? Então, como eu ia falando pra vocês Quero voltar a dar umas treinadas no Free Fire, mas tá impossível, mano Eu não tenho bypass, tô tendo que jogar aqui no servidor da Tailândia Tô na Tailândia, todos os dias na Tailândia Tô comendo só carne de cachorro Eles comem aqui escorpião, aracnídeo, carne de ratouro Tô comendo tudo isso aqui Tomei um café com o Roque aí mais cedo também A gente conversou, vai rolar o UFC 149 dos aposentados do Free Fire Que ninguém lembra mais E o Roque ligou chorando pra mim Rafão, o que aconteceu com nós? Penduramos a chuteira Falei, Roque, o tempo vai, né, Roque? Aquele tempo que a gente brincava de ficar farpando um outro, vai 82, quando o Rafão dava a capa, aquele tempo vai Aquele tempo voa Vamos ver se tem uma moeda aqui Cara, aparece alguém de verdade Porque eu tô louco pra soltar o pitbull da coleira, tá? Quero mostrar pro meu público que eu ainda sei fazer highlight no Free Fire, cara Pô, o Rafão do highlight tem que voltar, cabuloso Cara, eu tô sentindo o cheiro da presa por aqui Eu vou devagar que eu tô sentindo o cheiro A presa tá ali, Rafão A presa tá ali, primeiro army lock Calma Ah, perca! Que lindo, Rafão! Gostei de ver, tá? Botecão ali penando pra atirar Aí eu pinei umas 40 balas Segura o monza do Vanderlei Que eu tô chegando, tá? Vamos embora, Rafão Quero ver se trabalhar Gira, Rafão Bate Bate com a perna boa, Rafão Primeiro army lock encaixou Tô na casa ali também Tô na casa ali também Ó, vou mostrar que a minha muff tá em dia, mano Opa, mais um aqui? Ah, perca! Ah, perca! Tá vendo, Playhead? Nossa, Playhead nem sabe mais coisas Toma Toma O gelo Cyberback ainda sei, tá? Toma O gelo Cyberback ainda sei, tá? A move aqui tá em dia, tá? Mano, no final da partida vai aparecer os carabão Por enquanto tá só as tragédias Mas esses aqui ainda sabiam botar gelo, né, mano? Ah, não fui eu que sou Instaplay Que eu boto 40 gelos por trocação É todos meus ali Mas acho que não era Boteco Porque o Boteco não fica fuçando muito em casa, subindo O habitat natural do Boteco da Garena É pastando na grama aberta, né? Que nem a Alcidade da Savana Aí o rapão é o leão Quando vê, sai correndo atrás de todo mundo, tá? Pera aí Ô, senhora! A senhora viu o Ruoc? Senhora A senhora é funcionária da Garena? Senhora Mano, ô, Garena Vamos melhorar esses Boteco Ah, mulher! Ah, perca! Move, rapão, move Ó, mano Por isso que o Ruoc faz highlight aqui, né? Aqui dá tempo de você puxar um supiro Que não vai dar o quê? Senhora viu o Ruoc? Senhora A senhora é funcionária do governo Meu Deus do céu Ih, mano É o Ruoc ali, moleque Aquilo ali sabe jogar O cara tava estrelfando Mano, a Margareta tá passando no meio do rolê E tem um cara vindo ali, velho A Margareta tá passando no meio do rolê Vambora, Rafão Trabalha o gelo bilateral Ih, mano Tem um Ruoc chegando aqui Agora começou a ficar só player Quero ver encaixar Gelo, cyberback Deu nas minhas costas aqui, mano Vou tentar eliminar o das costas Papa, Rafão! Papa! Agora se eu vou grudar na tua HD Eu vou chacoalhar, tá? Uppercut! 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 Nossa, mano Peraí, 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 peraí Mano, tem dois caras ali, velho A gente vai precisar girar Mano, o que é aquele poder ali vermelho Que tá parecendo Tá invocando um curupi ali no chão? Não sei o que é aquilo Vou tentar pegar aqui o ambiente Um pouco mais recuado Pra gente ficar naquela posição Eu poderia tentar forçar eles no gás ali Mas eu tô treinando Eu tô treinando pra ser um grande Highlighteiro das antigas Ah, peraí! Vem! Mano, cadê o cara? Meu Deus! Eu não vi o cara Caiu Caiu pro gás Desculpa Eu tava segurando o gelo Deixei de ser Highlighteiro Por dois segundos Eu cometi o maior erro Que um Highlighteiro pode cometer Que é segurar o dedo Ah, moleque Você foi salvar? Agora você vai dar de frente É com o Hot Vai ele cadentar Dura a planta pra atacar Tá? Vai, deixa vir Deixa vir Vai, passa aí, rapaziada Vou deixar Vou deixar Fazer a boa Vai, vai Eu quero trocação Eu tô aqui pra treinar Mano, essa partida Ela ficou emocionante Só no final Mas esse é o único duo aqui Que pelo menos tem Um mínimo de noção de jogo Da Tailândia Será que eu... What? Agora o jogo vai ficar louco Quero ver se trabalhar, Rafão Ginga de cá Ginga de lá, Rafão Agora É agora que eu quero ver Quero ver trabalhar O armilhoque Single leg Buscando o percante Do single leg Do single leg Do armilhoque Primeiro conectou na panturrilha, Rafão Não é assim não, Rafão Agora Bilateral Tapa bilateral O Okong pulou por cima Agora, Rafão Trabalha O outro tá vindo O outro tá vindo, molecada Eita, mano O que é aquilo ali? O que? Ele ressuscitou Um amigo dele Tão rápido assim Ah, mas agora Ele vai tomar aquele, ó Ah, percante O cara desviou O cara desviou O cara desviou Calma, calma Toma Já toma aquela Sandália Havaiana De mãe no meio do ouvido, rapaz Aquela sandália Havaiana de mãe No meio do ouvido Meu Deus do céu Não pode brincar Casa Grande Ele tentou brincar E se deu mal Perdão aí pela gameplay Bem ruinzinha Mas esse é o motivo De eu não estar mais trazendo Vídeo de Free Fire, né, cara É isso aí que tem pra oferecer Eu não vou rodar bypass No meu computador Vou botar vírus aqui Explodir, pegar fogo Não vou Mas posso trazer Pelo menos uma vez por semana Um videozinho Só pra agradecer vocês Que me ajudaram Desde o começo aí Com o canal Fechou? Tamo junto Um abraço